Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, aqui estou eu de novo fazendo mais um vídeo de aberturinha de caixa e agora é da Eudora, tá? Esse pedido veio bem rápido, eu esperava ele pra segunda-feira entrega, mas já chegou hoje no sábado, tá? Aqui está a nota, boleto, tudo direitinho, tudo certinho, parcelei em duas vezes, então vamos lá. Essa é a visão da caixa, tá bonita, tá colorida. Bom, eu pedi dois combos do novo perfume do Chique Hippie, foram dois combos. Duas loções e dois perfumes. Embalagem muito bonita. E um, como sempre, né, é meu, eu adorei esse floral. Deixa eu abrir aqui já pra conhecer a embalagem de perto, junto com vocês, porque eu gosto de mostrar pra vocês, gosto de conhecer junto. Um, essa tampa, parece que não quer parar não, ó. Não tá tendo acordo pra ela não, ó. Ó, para não. As vassourinhas de guachumba, se alguém já morou na roça, sabe do que eu estou falando. Eu vim da roça, e essas vassourinhas, assim, de guachumba, minha mãe usava pra varrer forno a lenha, pra tirar a brasa, pra resfriar o forno, pra pôr o pão pra assar. Era bem, assim, era bem parecidinho com isso aqui. Mas lembra bem, lembra bem o movimento hippie dos anos 70. Bacana, vamos ver dos anos 80, né? Se no ano que vem eles lançarem a da década de 80, o que será que virá, hein? Se alguém tem uma ideia aqui do que pode ser, que pode vir no ano que vem, vai deixando aí nos comentários. O que marcou na década de 80 que pode ser tema da próxima colônia da linha chique. Legal, né? Vão pensando aí, qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários. E com isso eu também vou pensando. Vieram seis amostras do On Man Night. Ah, seis iguais. Isso aqui eu não comprei, não. E eles me mandaram. Pedi cinco unidades. Desse gel para cabelo, gel fixador. Foram um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pedir dois combos do Regeneração Extrema, que estava promocionado. Os dois shampoos. Os dois condicionadores. E as duas máscaras de tratamento. E um dermitagem noturno, restauração profunda. O espelho do pedido. E vieram também duas caixinhas. Que deve ser do combo do Chique Ripe. E... O guia Eudora. Veio dois. Do ciclo um. E o Eudora mais. Bom, gente. Esse foi o meu pedido. Da Eudora. Eu acho que o último do ano. Natura também. Acho que foi o último do ano. Provavelmente eu não vou fazer... Eu não vou... Não pretendo. Fazer o do ciclo dezenove. Tá? Eu vou esperar já pelo ciclo um. Acho que foi o último. Já está chegando o Natal. Ano novo. É correria. É casa. É família. Então, eu vou ter que dar uma aliviada aí agora. Então... Eudora foi o último. O primeiro e o último do ciclo quinze. E o último do ano também. Tá? Depois eu vou estar gravando o vídeo do guia Eudora pra vocês. Ok? Então, pessoal. O vídeo foi esse. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Beijo! Beijo!